Música Estamos na 63ª Companhia de Polícia Militar de Santos Dumont. Hoje, numa operação conjunta, a polícia local, com a Ciamesp de Barbacena, vieram cumprir mandatos de prisão em Santos Dumont, mandatos judiciais. A maioria dos mandatos já foram cumpridos, algumas pessoas já foram presas, inclusive drogas, armas e etc. Uma equipe está tentando localizar o proprietário de um grande número de drogas que foi apreendida e também de arma. Esta companhia que está em diligência está sendo comandada pelo nosso tenente João Paulo. Estamos aguardando para ver se chegam aqui para darmos cumprimento a essa matéria que estamos fazendo. Eu sou da polícia e estou aqui para te prender. Você violou a lei. Não fui eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei eu não posso dar as costas. Sou a consequência. A conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como seu. Eu sangro. Eu penso. Eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guardas juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia. Tênis Vitorino, o senhor participou de uma operação muito importante hoje. De grande porte para Santos Dumont. Qual foi o saldo dessa operação? Bom, até agora que a gente computou, foram três armas de fogo. Aproximadamente dois quilos de maconha. E uma grande carga de cigarro contrabandeada. Aproximadamente 1.700 maços. E dois presos no total. Digo a primeira coisa. Essa parte do cigarro que é considerada crime federal. Como que vai ficar essa situação? Junto com o cigarro foi prendido também uma arma de fogo. Então o registro está sendo encaminhado para a polícia civil. Quando esse registro chegar, o conhecimento do delegado, ele vai analisar e vai verificar a necessidade ou não de desmembrar essa ocorrência para ser acompanhado pela polícia federal. E diga-me uma coisa. Todos os mandatos foram cumpridos ou ainda tem algum em aberto? Não, ainda tem alguns levantamentos sendo realizados. Que em oportunidades futuras nós vamos fazer as dirigências que forem necessárias. Por hora, a gente já cumpriu os que estavam em situação mais, vamos dizer assim, em flagrância, que a gente já tinha informações mais direcionadas. Mas outros levantamentos ainda estão sendo realizados. Nós sabemos que com a média de aproximadamente quase 16 policiais de fora, tiveram aqui tipo Rotam, Roca, SM e a Companhia de Operações Especiais. E de Santos Dumont, quantos policiais participaram desse evento? Nós tivemos hoje o apoio do turno, que está escalado aqui na cidade de Santos Dumont, fazendo o levantamento. A equipe nossa de inteligência, juntamente com a inteligência do batalhão em Barbacena, e toda a equipe da Companhia de Missões Especiais de Barbacena também. Totalizando aproximadamente uns 50 militares. Nós parabenizamos a todos, os senhores todos, pela sua operação. Agradecemos muito pelas informações. Américo Antônio, para a TV Mó. Amém.